A volta, você viu que o Ian tá de volta? Ah, eu... Só que assim, Paula, eu preciso votar nas minhas coisas. Eu não posso me dispersar agora. Preciso dar um jeito de recuperar a minha gana. Pois é, mas ele e a Asmin estão de volta. Eu vi ela na festa. Eu tenho certeza absoluta que eles estão planejando alguma coisa. Principalmente ela. Nesse caroceiro. Por que vocês demoraram? Estão nos reunindo com a nova capitã. Nova o quê? Capitã. Na verdade, a gente só se reúne quando a capitã... A capitã solicita. Eu disse que eu ia voltar, Paula. Olha quem está vindo aí. Você está expulso do tio. O horário é às oito, não às nove. Desculpe, meu pai foi eleita governador do estado. E eu estava comemorando com ele. Você não precisa. Eu não quero saber da sua vida pessoal. Eu só quero saber... Eu só sei de uma puta. Você está expulso. Não fala assim comigo. Não quer, vai me bater. Pela regra da X, o mais rico é que manda. E agora eu sou o mais rico. Você está expulso. Expulso? Você não pode me expulsar. É verdade, Fernanda. Foi você que criou essa regra. Vocês não podem fazer isso comigo. Pode sim. Eu odeio vocês. Eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou me pingar de todos vocês. Sentiu minha falta? O que está acontecendo? Todos os seus bens foram bloqueados. E como a regra exige, quem tem mais, ganha. E vai se acostumando que eu apenas comecei. E você, Paula? Você vai ter que parar de cada canto. Eu fico com ele. Isso é culpa sua, Yasmin. Você sabe quem eu sou, Yasmin? Viadinho de merda. Ai, pai, político ladrão. E neto de um assassino. Ai, garoto, fica na sua, né? Se eu fosse você, até me daria de escola. Porque a partir de agora, eu voltarei. Carolina de rosa. O que acontece aqui, deve ficar somente aqui. O que acontece aqui, deve ficar somente aqui. Você está bem, Suzy? Eu estou bem, Marcos, mas faz um favor para mim, sai daqui. Suzy, eu queria dizer que você... Não, não, para de graça, quem é que está aqui filmando? É o Johnny? É o Johnny que está aqui? O que você está fazendo aqui, Marcos? Você acha mesmo que eu farei isso com você? Eu tenho certeza, você já gostou de mim, do Enzo. O Enzo saiu do colégio por conta disso, você está sabendo? Você acha que foi culpa minha? Eu pedi desculpa para ele, eu pedi desculpa para você, Suzy. Mas eu não te desculpei, eu não aceitei sua desculpa. Por favor, Suzy, eu gosto de você. Eu gosto de você, Suzy. Mas eu não gosto de você. Eu não gosto de você, eu sou uma bomba relógio, eu sou um monte de problema. Você precisa entender que eu não sou a Scarlett, eu não sou as meninas marcas que estudam nesse colégio. Olha para mim, eu sou Golda, você consegue entender isso? Suzy, para. Eu sei que encorajava os meninos a dançar, se sentir livre. O Júlio, você ajudou ele. O Júlio é outra pessoa. Eu fico lembrando dos meninos do primeiro ano que me chamavam de bolo fofo, de baleia. Essas coisas a gente não esquece. Mas Suzy, relaxa. Agora você tem eu, tem seus novos amigos. Você está em uma nova casa, Suzy. Olha, desculpa. Eu não quero ser egocêntrica, mas olha, eu não sou uma princesa da Disney que precisa de um cara para me resolver. Isso eu vou resolver sozinha, Marcos. Como falou? Sai daqui. Sai. Você tem certeza? Sai, Marcos. Sai daí. Sai. Sai. Como é bom estar de volta. Yasmin? Voltei. E aí, senti minha falta? Agora que o Apolo não está mais nas serpentes e ele não diz a ninguém, as coisas irão voltar como eram antes. Sim, amiga. Agora que voltamos ao poder, tudo será como era antes. Seremos aliados até o final. Ah, antes que eu esqueça. Esse é o Ian, meu irmão. Ah, já conhecia. Nossa, Ian, como você está bonito. Vem pindar o Five. Pô, valeu. Depois, se você quiser, eu posso te apresentar o colégio. Muito obrigado, mas eu vi que nada mudou, então eu prefiro andar sozinho mesmo. Desculpa, Fernanda, é assim mesmo. Olha o que eu estou esperando, do mesmo jeito que você. Eu vou esperar. Olha lá, chegou. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Os alunos aprovados do teste foram Susana, Frederico, Paula, Maxwell e a Paula. Desculpa. Claro, filho de político ladrão. Não. Filho de político ladrão. Como é que você conseguiu passar? Foi pagano? Com a sua voz, está agora rachada? Olha, ele quer acabar com a competição. Se você quer acabar com a competição, você está muito vagado. Eu vou dar na sua... Você quer acabar com a competição. Eu vou dar na sua cara. Isso é um ridículo. Manda de casa. Manda de casa. Manda de casa. Então ele realmente estuda no Five. Então o Max é mesmo meu irmão. Eu sabia. O que é isso, menino? Acha do quê? Sai de perto de mim. Vai falar com seu pai? Ah, ele está preso, né? Você está bem? Estou, obrigada. A Paula, ainda sente a sua falta, sabia? Eu também senti muito a sua falta. Só que hoje eu não sinto mais. Manda Jennifer, você tem que parar de esquecer as coisas. Oi, Jennifer. Oi, Suzy. Oi, Suzy. Eu queria te pedir desculpas pelo coelho da festa. Não precisa pedir desculpas. Isso já passou. Obrigada. De verdade. Amiga, eu não acredito que você ainda está saindo com esse cara. E o Max? Eu não estou saindo com ele. Você está louca? É que ele fica me perseguindo. Tá. Sabe o que eu acho? Eu acho que você tem que dar um basta nessa história. É, olha, eu não tenho nada a ver com essa história, mas eu concordo plenamente com ela. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo que ele possa fazer algo. Medo de quê? Medo de ele me agarrar força. Gente, eu acabei de ter uma ideia. Ai, Paula, a pior coisa na vida que eu fiz até hoje foi ter entregado meu pai para a polícia. Depois que meu pai foi preso, minha vida virou uma bagunça. Tipo, até minhas roupas de marca, a polícia bloqueou. Eles levaram tudo. Eu estou usando essa calça há três dias. É, minha filha. E não, e sem falar, e sem falar daquelas duas, aqueles dois trastes lá, que chegaram o banqueira feminista derramando suco na minha cabeça. Nossa, meu Deus do céu. Apolo, não falo mais isso. Sério. O quê? Feminista? É. Você não pode falar sobre uma coisa que você não tem vivência. Sabe? Para falar sobre o feminismo, você tem que estudar sobre... Amiga, mas eu sou quase feminista. Eu aporo. Apolo, olha para você. Você é homem. Você é homem, branco, rico. E olha, se é gay, não te impede de ser machista. Cara, sério. Escuta aqui. Eu não tenho muito tempo, então desembucha. A gente tem que conversar. Eu não estou aqui, então fala. Vamos ficar. A gente tem todo tempo do mundo. Não, não, não. Primeiro, você vai falar na sala ingrávida. Segundo, começa a ficar com todas as menininhas do colégio. E agora vem atrás de mim, vergonha na cara é o que te falta. Claro, você está ficando novinha. Não, eu estou ficando com o máximo. Você vai me trocar para aquele moleque? Me solta. Me solta. Me solta. Não, não, garoto. Solta ela agora. E o que vocês acham que são? A Mulher Maravilha? Não, nós somos as meninas superpoderosas. E você vai aprender a respeitar a mulher hoje, garoto. E você, Suzy? O que você está fazendo com elas? Logar na escala de quem sempre chamou de gorra de baleia? É, mas isso é um problema meu e dela. E nós meninos resolvemos conversando. Sabe, Matheus? Ah. Até que você é bem atraente. Eu sei. Meninas, me desculpa. Me desculpa mesmo. Eu não queria ser a primeira. Pede, repete, compere, conhecer o seu lugar, mostre, sorte, forte. Pede, repete, repete, compere, conhecer o seu lugar, mostre, sorte, forte. O que você tá fazendo com a mulher? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto